Percebe que eu dou a nota, tiro e já volto. Se eu der o dou, respirar, abaixar o volume e voltar, o tempo vai embora. Três e um e dois e 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 três e um e dois. Faz aquele Tô bem encorpado, depois você abaixa o volume no final, tá? Vamos lá, então. Sem o metrô. Desci. Desci.